Música Poseidon de Marancar Macho de 19 de dezembro de 2009 Filho do semental Traituba Luso em Gisele de Marancar Campeã potra jovem em Itajubá, Minas Gerais E campeã potra jovem na Fapija e Jacareí, São Paulo Descende do livro de elite Malibu de Santa Terezinha na linha alta E Angaí Cartão na linha baixa Poseidon é portanto fechado no sangue sul de Minas Música 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 Música